Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, eu sou Marcelo Queiroz Hoje vamos falar sobre quando colocar o primeiro sobreninho Tinha gravado um vídeo falando sobre quando colocar primeiro a melgueira Mas quando o assunto é sobreninho, por mais que os pontos que devem ser observados sejam os mesmos A obrigação de acertar é ainda maior Porque o espaço que você vai estar fornecendo é até o dobro Logo você não pode errar no tempo certo de estar colocando esse sobreninho Principalmente quando a cera é avelada para elas puxarem Porque se você errar o tempo elas não vão puxar logo Aqui nesse apiário eu vou colocar nessa primeira caixa aqui Vocês podem observar aqui logo a primeira E a terceira São dois enxames que estão no ponto ideal para a gente estar fazendo esse manejo E lógico vou estar aqui mostrando para você E aproveitar para revisar esses pontos que são muito importantes você estar observando Porque se você colocar antes tem uma série de consequências Bem como se você colocar depois E claro, a gente quer colocar no tempo certo E os benefícios são muito quando acertamos esse tempo Esse aqui é um dos enxames que eu vou estar colocando um sobreninho nele É um enxame que está com volume muito bom de abelha E é bom estar observando uma série de pontos além desses Que no caso seria quando você coloca no tempo certo Mas quando você não coloca no tempo certo No caso Esse aqui é um enxame que também está muito forte Mas ainda não está no tempo Apesar de poder ser observado Muitos fatores aqui Que são importantes E por que que nesse caso desse enxame aqui Ainda não está no tempo certo de estar colocando o sobreninho nele No caso gente, esse enxame aqui Se nós formos observar alguns pontos Que ainda está antes do tempo De colocar o sobreninho nele É que ele, no caso, tem poucas abelhas ainda Eu diria que até esse ponto Abelhas, esse enxame aqui tem bastante Mas ele não tem a cera toda puxada E também aqui tem florada Basicamente seria esse o ponto E ele também ainda não está puxando cera na tampa Porque ele não puxou toda a cera veolada Logo, esse enxame aqui Ele é um enxame que não está no ponto De eu estar me preocupando em colocar a melgueira nele Leva mais 15, 20 dias Claro que a partir desse momento Que começa a abrir florada Eu tenho que estar abrindo os enxames toda semana E obviamente esse aqui Eu vou fazer isso hoje para dar uma verificada Mas a última vez que eu olhei Ainda tinha 4 laminas de cera para eles puxarem E no caso, depois do tempo Nesse apiário aqui Todos os enxames Eles ainda não passaram do tempo Mas se eles tivessem passado do tempo Eu ia observar aqui Muita abelha No alvado das caixas Ou seja, barba No alvado Cera puxada na tampa E não estaria mais observando Florada na natureza Já esse enxame aqui É o segundo enxame Que eu vou estar adicionando O sobreninho E claro, quando você coloca Um sobreninho no tempo certo Você observa o início da florada Todos os quadros com cera puxada Cera puxada na tampa E um volume considerável De abelha E por que é que eu não estou Observando aqui muitas abelhas no alvado? Hora dessa gente É cedo As campeiras estão no mar Estão trabalhando Mas todos esses pontos São importantes E é isso Que vamos fazer aqui Agora Adicionar Só que assim Quando você coloca Antes do tempo Tem algumas consequências Que vamos aqui No outro enxame E no caso Essas consequências são Para ou atrasa O crescimento do enxame Por isso que é importante Você colocar o sobreninho Assim como a melgueira No tempo certo Aumenta a enxameação Das calmeias Porque esses 10 quadros Que tem embaixo Não são 10 quadros A toa Tem um motivo Para ser 10 quadros E obviamente Se um não está puxada A cera E elas não puxaram ainda E estão preocupadas Com mais espaço Que foi adicionado Elas podem até mesmo Enxamear E consequentemente Não puxam A cera do sobreninho E se você colocar Depois do tempo E aí nesse caso Enxameação Por falta de espaço Também pode acontecer No que é o do ninho Com muito mel estocado Nesse caso Você pode até colher Esse mel É uma das formas Também De você estar trocando A cera Vai colhendo E vai trocando Perda de parte Ou de toda a florada Esse eu diria Que seria o pior ponto Você perder a florada E no caso do tempo Por certas vantagens Por certas vantagens São inúmeras Como a puxada rápida De toda a cera E produção de mais mel Porque você vai pegar Todas as floradas Com o enxame No máximo Agora eu vou Preparar o material E vamos adicionar Dois sobreninhos Ou melhor Um sobreninho Em dois enxames Essa é uma das duas colmeias Que vou estar adicionando Sobreninho No caso eu vou fazer Cada colmeia De um jeito diferente Você vai me deixar Aí nos comentários Dizer Qual a sua forma Preferida De fazer Essa introdução Do sobreninho Claro que depois Vou revisar Aqui com vocês Novamente Essa colmeia E aí Eu vou explicar Por que é que eu estou fazendo Dessa forma Me chamo bem populoso Olha só Nesse enxame aqui Eu poderia só vir E colocar Só que eu vou deixar Para fazer isso No próximo Esse aqui Eu vou fazer Diferente No caso Eu vou colocar A metade da cera Alveolada Nesse aqui E a outra metade Vai ficar nesse Só que Os quadros Que estão puxados Aqui Com crias Com alimento Eu vou dar prioridade No caso Os de alimento Para ficar em cima Os de cria embaixo E depois A medida que elas forem Puxando a cera Eu vou fazendo Esse manejo Subindo alimento Nos quadros Que tiver cera velha E descendo os quadros Com cera nova Isso eu vou mostrar Vou explicar depois Mas agora Vou tirar aqui A metade Das lâminas De cera Do centro aqui Vou deixar Aqui do lado Vou pegar Principalmente Aqui os quadros Mais centrais Nesse caso Aqui é os laterais Né Aqui ó Estão colocando Estocando alimento Estão colocando E aqui Vai a cera Três lâminas desse lado Agora eu vou pegar Dois desse lado aqui Olha só, bastante alimento Estocado Aqui vai a cera E aqui Vem o mais fácil né Que é só Fazer Botar uma sobre a outra E aqui podemos concluir Agora vamos Para outra colmeia Essa daqui é a segunda colmeia Que eu vou estar introduzindo O sobreninho Aqui vou fazer De um jeito mais simples E obviamente Que depois Temos que também Fazer alguns manejos Para adequar Nesse caso Nesse caso aqui O sobreninho Vai ser apenas colocado Sobre Esse enxame Não está tão forte Como o anterior Mas creio eu Que ele vai dar conta Então pronto Agora aqui Depois de uns 21 dias Ou até 15 dias Eu vou abrir de novo Essa colmeia Para a gente ver Como ela se desenvolveu Como ela se comportou Eu vou abrir de novo Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga Eu sou Marcelo Queiroz Estou aqui de volta nessa colmeia Para fazer uma revisão E também Dar aqui uma Organizada melhor Ajeitar a parte de baixo Inclusive vou abrir ela toda E claro Aproveitar e Conversar com você aqui Sobre algumas coisas que são importantes Esse cavalete estava um pouco Decentralizado Dei aqui uma melhorada Porque eu vou começar a colocar Provavelmente Não sei se vai ser necessário Mas começar a Estar fornecendo mais espaço É bom que esteja bem equilibrado E aí né, fazer aqui essa revisão Estar conversando com você Sobre coisas que são importantes Aqui no caso É o enxame que está com Sobrenine E eu preciso organizar Essa parte aqui de baixo Está toda com cera velha Tem que começar a subir O que tem alimento E descer uma cera mais nova Para depois não precisar Ficar mexendo nessa parte de baixo Enxame forte como esse aqui Eu Se vocês forem observar Aqui no canal Eu evito estar fazendo revisão Com vocês Porque O negócio não é brincadeira não Elas são bem mais agressivas Eu preciso estar conversando Com vocês Aqui ó Eu já tinha colocado fumaça Com muita antecedência E ainda assim Elas estão aqui um pouco Agitadas Por que eu estou falando isso? Porque tem gente Que assim que chega no enxame Coloca as primeiras Burrifadas de fumaça E já quer Estar ali Mexendo Tem que ter paciência Fazer com calma Não fazer barulho Não usar roupas escuras Aqui ó Já está com meia hora Que eu estou colocando fumaça Para ver se eu consigo Fazer aqui uma revisão Com essas abelhas calmas Inclusive eu vou puxar aqui Um quadro Eu não vou estar mexendo Muito aqui em cima Para mostrar para vocês Por que eu quero revisar Aqui dá até para eu dar mais espaço Olha só a cera Toda puxando né Embaixo tem muito mel estocado Então eu quero descer Essa cera mais nova Pelo menos uma parte E subir Os quadros que tiver alimento Porque futuramente Eu preciso colher Aqui ó Se eu continuar puxando aqui Para mostrar para vocês Está toda desse jeito Por que a puxada está bonita Desse jeito Por conta das floradas De marmeleiro E relame Principalmente aqui Marmeleiro Nessa área aqui Então eu tenho que fazer Essa revisão E não está precisando Ficar mexendo No enxame depois Aqui eu vou Tirar o sobreninho Para mim ver A parte de baixo Essa calmeia Quando eu coloquei O sobreninho Do jeito que eu trouxe Ele eu coloquei Aqui em cima E aí elas estão Começando E estão começando Por baixo Bem interessante né E agora Já preparando Esse enxame Para o próximo ano Eu quero estar aqui Dando uma renovada Na cera Demais Olha só gente Um enxame Super populoso E bem controlado E é porque Eu acabo fazendo Barulho Não tem como né Olha só gente Como é que está De alimento Aqui né Um enxame Um enxame Um enxame E aqui ó Já começou A área de cria E olha só gente Falsa realeira Olha se é falsa Falsa Fazer com cuidado né Não tem perigo Não tem perigo de matar A rainha Olha só Que magnífico Isso aqui é a principal Parte do enxame Tá Olha só Que bonito Vou sacar aqui ó Esse da lateral Esse da lateral também Porque eu vou colocar A cera mais nova Aqui no centro É bom tá Ter cuidado Nesses manejos De colocar a cera No centro Para não ter perigo De dividir enxame Como já é uma cera Que está bem puxada Olha só gente Lacrado Viu Isso aqui eu posso Até estar colhendo O que ainda é colhendo Esse aqui ó Que não tem pólen Coloca ele Aqui do lado né Vamos ver aqui Se esse aqui é alimento Também Provavelmente Geralmente tem de um A dois Olha só Alimento Vai subir também Vamos ver aqui também né Se é alimento Ou já é cria Olha só Já é cria E eu acabei de ver A rainha ali né Top E é bom que ela fica Protegida Não tem perigo De eu matar ela E agora Essa cera mais nova Aqui ó Vou colocar aqui ó Isso aqui vai ser ótimo Pra rainha Fazer a postura Na cera E aqui depois Nas outras revisões Eu posso continuar Com esse manejo Quando você coloca A cera assim Nesse ponto aqui Dificilmente Vai acontecer A divisão Do enxame E a abelha A rainha Vai ter aqui Bastante área Pra fazer Postura E aqui Vou só colocar Esse quadro aqui Mas Vou organizar melhor Aqui eles Quando acabar Já posso voltar O sobreninho Limpar bem Pra não matar Tantas abelhas Aqui eu faço Esse processo Mas Algumas vezes Até eu conseguir Deixar o Primeiro Com muita cera nova Isso já é Preparando Pro próximo ano Porque futuramente Esse sobreninho Aqui Eu vou derreter Colher né Claro E derreter Inclusive Ó moço Um quadro Como esse aqui Ó Bem fechadinho Top né E ó Aqui dá Quase um quilo De mel Se não der mais Inclusive Ó Aqui ó Tem até umas laminas De cera Que elas não Começaram ainda No caso São duas Vou jogar Aqui Essas aqui Pras laterais Eu vou até Colocar Ela é no centro Ó Pra elas Puxarem mais rápido Ainda Essa cera aqui Vou jogar Isso aqui Pra lateral Isso aqui já é Os de alimento Eu vou colher um E essas aqui Eu vou colocar aqui No centro Pegar mais uma Lâmina aqui De cera Pra ficar Completinho Porque eu vou levar Esse quadro Esse quadrozinho Aqui ó Pra comer na capa Aqui é Puro 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 Mel de marmeleira É um dos Méis Melhores Que eu acho Principalmente Pra você Colocar assim O café Porque não deixa Tanto aquele cheiro Característico De mel Gosto muito Desse tipo De florada E aí E aí E aí E aí E aqui eu vou colocar mais um sobreninho, para não ter perigo que vai faltar espaço. Aqui foi concluído, posso fechar a colmeia. E aqui foi concluído. Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas. Esta é a colmeia que vou estar abrindo, fazer uma revisão. Está com o sobreninho, mas eu já tenho que preparar aqui ela, para nessa parte aqui de baixo, eu não precisar ficar mexendo tanto mais depois, até mesmo para proteger a venda rainha. Porque aqui, esse enxame eu tinha colocado sobreninho, aí abriu uma florada boa. Creio eu que tenha muito alimento estocado, mas também tenha crias. Então, embaixo, o que tiver de alimento, principalmente com a do velho, eu vou subir. E nessa daqui, o que tiver cera nova, parcialmente ali com alimento, eu vou descer. Aqui é uma genética um pouco mais agressiva, tanto que eu evito gravar com enxame desse tipo aqui com você, para você. Porque sempre que eu tiro a luva para ligar os equipamentos, você acaba levando ferroada na mão. Pelo menos uma em cinco ferroada boa na mão, você leva. Então eu evito. Tanto que se vocês forem observar, eu estou sempre mostrando manejo, mas enxames menores. No entanto, é interessante, né, quem é apicultor já há um bom tempo, abrir colmeias nesse nível aqui. Porque o enxame já estava forte, o nível de controle que você tem que ter já é um pouco maior. Inclusive aqui, ó, já está com um bom tempo que eu estou colocando fumaça. Acho que já está com mais de meia hora que eu estou colocando fumaça. E ainda assim, elas estão avançando bastante na máscara. É normal, ainda não tem abelha entupindo o fumegador, então está normal, está dentro do controle. Mas você tem que ter esses cuidados. Não vestir roupa escura, colocar fumaça com antecedência, se posicionar nas laterais da caixa. Não fazer barulho excessivo, manejo excessivo. No meu caso aqui, não tem como eu não fazer barulho, né, porque eu estou conversando com vocês. É necessário. Então vamos iniciar aqui, ser breve, porque está começando a ficar muito quente aqui o horário. E não é bom você também estar abrindo palmeia e demorar nos manejos quando está muito quente. É bom evitar isso. Colocar aqui um pouco de fumaça na tampa para não vir a abelha em cima. Colocar aqui um pouco de fumaça na tampa para não vir a abelha em cima. Vou fazer aqui essa revisão com bastante calma. Assim de cara, eu já posso ver aqui um sobreninho com bastante alimento. Eu vou puxar aqui alguns quadros para você ver, olha. Olha só. Tem crias, mas também tem bastante alimento. Está ótimo. Caprichar aqui na fumaça que eu quero ver se elas puxaram a cera toda de baixo. Aqui em cima não tem as laterais. Por que eu falo isso? Porque quando eu coloquei esse sobreninho, eu tirei a metade da cera que estava embaixo com alimento e subi. E desceu a cera alveolada para as laterais. Agora eu preciso dar uma organizada para elas otimizarem mais ainda o espaço. Aqui é quase certo que eu vou colocar também uma belgueirinha pequena. Porque a partir de agora, esse chame vai precisar de muito espaço. Pesado, super pesado. Pesado, super pesado. Pesado, super pesado. vou tentar ser breve aqui agora e é disso aqui que eu estou falando em que está sempre com cuidado e aqui estão puxando torto mas não tem problema, posso até tirar isso daqui para estimular elas puxarem certinho estou ficando até de zangão no caso e essa cera mais nova agora vou colocar aqui vou deslocar ela por sempre essa cera mais ruim torta para as laterais porque futuramente ela sai essa é a vantagem de trabalhar com o soberenino sua vida é mais facilitada olha só esses quadros aqui mais velhos vou jogar todos as laterais aqui ó já é uma cera mais nova posso deixar aqui para a rainha fazer postura acabei de ver a rainha ali linda linda posso deixar isso aqui também né porque está bastante puxada vou proteger logo aqui a rainha para não ter perigo de eu matar ela para ver aqui no canto tem que ter muito cuidado para não enfrentar ela não enxame enxame e aqui e aqui agora toda essa cera aqui está sendo puxada colocar aqui aqui pegar uma cera boa aqui com menos alimento tem muito alimento vamos ver essa aqui essa aqui não está toda puxada tem umas coisas tortas aqui vou deixar ela aqui também vai ser essa aqui mesmo tem até um pouco de ovo aqui essas assim ó dar uma ajeitada aqui para elas puxarem certo gente isso aqui eu jogo do lado mas antes de eu ir eu cato não é bom você deixar para evitar a pilhagem atrair algum inimigo natural eu só dei uma ajeitada aqui bastante alimento é um quadro velho vou colocar aqui no sobrenine deixar para ajeitar ele aqui em cima nem não mostrar para você já posso colocar né porque eu já dei uma boa ajeitada aqui está top embaixo ficou muita cera nova joguei a cera mais velha nas laterais laterais porque eu posso continuar com esse manejo na próxima revisão pesado pesado não pense para pesar é mel você está quase completo tem cuidado para não matar a velha é strengths e i me i com e e Olha só gente, no Sobreninho E olha só o quadro de cria que tem Que é importante No Sobreninho, tem rainha que dá conta E esse aqui eu vou colher Vou dar prioridade Para colocar essa Cera mais nova No centro Para a rainha continuar com a postura Boa Aqui olha, quatro para Fazer aqui um pequeno coser Isso é que dá né, você não Soldar com a bateria Ou energia elétrica, é sempre bom Viu Próximo temos que fazer isso para evitar que isso aconteça Quanto mais você facilitar a vida das suas abelhas Mais resultado elas vão lhe dar Vou colocar essa cera aqui Vamos ver se elas puxam mais rápido Mais uma laminha de cera aqui Mais uma laminha de cera aqui E aqui olha, como já tem muita abelha Eu vou passar uns quinze dias sem abrir ela Eu vou aumentar o espaço dela Vou colocar aqui Sobreninho Sobreninho Aqui né Porque está só com nove quadros Os quadros aqui olha gente, estão mofados Porque se a sua região é quente Como o Nordeste Como um todo Não adianta não Viu Só tem dois jeitos de você guardar a sua cera Na pedra Ou deixar para elas tomarem de conta Aqui como tem uma florada que vem muito rápida No caso a florada do marmeleiro e relame Você deixar aí pelo menos uma melgueirinha Ou um melgueirão em cima Com alimento para elas passarem o verão E iniciar o ano seguinte Melhor tá Aí é que suas abelhas vão gostar mesmo Aquela calmeia Ficou aqui um alimento na tampa Vim para com folha né Porque Evitar a pilhagem Isso é importante também Já podemos fechar Então era isso aí Não esquece de se inscrever no canal Dúvidas e sugestões você pode deixar Nos comentários Lembrando que em breve você vai poder ser membro do canal Tanto para você que é apenas consumidor Ou para você que pretende ser apicultor Ou mesmo simplesmente Curte esse tipo de conteúdo E quer ajudar de alguma forma No mais é só agradecer sua atenção Um grande abraço E até o próximo